Estamos aqui Depois de mais de 140 dias sem chuva Volta a chover na cidade de Betim Ô Mel, o que você tá correndo da chuva aí? Chuva sua linda Ó Olha, ó Tá vendo? Os primeiros pinhos de chuva no carro Chuva sua linda, cadê você? Deixa eu ver se o piso tá molhado Aí, ó, piso molhado, ó Piso molhado Isso, chuva, cai mais Ih, a lanterna até perdeu, ó A carga Vamos, chuva Deixa eu ver se tá as olhas molhadas aqui Aí, ó, as olhas molhadas Chuva Para não, chuva, continua Escuta o trovão aí, ó Asfalto molhado Assalto molhado E, ó Chuva sua linda Olha a chuva aí, ó Tá chovendo aqui na cidade de Betim, Minas Gerais Olha ela caindo aí, ó Isso aí é chuva Chuva Queria ver a enxorrada É benção de Deus, hein Aí, meus amigos É isso aí, meus amigos Uma pequena amostra da chuva De 2024 Aqui, após muitos dias Sem cair uma gota d'água Vamos, lanterna aqui Vê Vê Não deu nenhuma enxorrada Mas é isso aí Isso aí, gente Isso aí Já deu o cheiro da terra molhada Terra molhada Isso aí tá show Top Então, de Betim Para o Brasil, hein Chuva Aí, ó O piso da molhada Aí, ó A mel, ó A mel correu da chuva Ó, gente É isso aí Então Vou registrar Registrar a primeira chuva Depois, né Tendo chuvas mais fortes Já até parou Parou Que pena, né Mas deve chover mais Nos dias Deve chover mais Então É isso aí Segue aquele abraço Até a próxima Eu fui Ah, aliás, ó Tempo chuvoso Tem que ter segurança, hein Tem que ter os devidos cuidados É Transitar com Baixa velocidade Consertar aí os Os limpas Para brisas, né Os limpadores para brisa E Ó Outro vão aí, ó E bora que bora Abraços Eu fui